Olá, torcinho de Aquário, bem-vindos à vossa leitura para Março de 2022. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Esta leitura é para saber como a vossa pessoa se sente, alguém que vocês estão a lidar, que já lidaram no passado, ou alguém novo, vamos ver. A leitura pode ser espelhada e também é para o coletivo de Aquário, tirem só as mensagens que são para vocês. Está tudo na descrição abaixo deste vídeo, se quiserem uma leitura comigo, agendarem no meu website, está na descrição e está também nos comentários. O primeiro comentário é o meu website. Tem o meu website lá. Ok. Há aqui, esta pessoa, ou está-vos a ver livres, empenhados no vosso trabalho, ou tem andado assim, não é? Querer ser livre, não se querer comprometer, está a querer tentar também juntar dinheiro, ou fazer aqui melhor, ter um melhor trabalho. Vejo que está a tentar organizar a carreira dele ou dela. e tem pensado em vocês, principalmente quando olho as vossas fotos, fica todo transpirado, ou transpirada. Também pode ser. Mas não tem que ser as fotos, só de pensar em vocês aqui. Estou a ver no banho, no banho, no shower, a tomar um shower e a pensar em vocês. E a refrescar a cabeça porque... Ah, pensa em vocês depois de vir do trabalho, um tomo banho ou shower dele ou dela. E olha, sei lá, self-pleasure também é alguém que, a pensar, não só pensa em vocês, Aquário. Faz mais do que pensa, do que só pensar. Ah, isso eu não quero saber, nem tem nada a ver com isso. A tua escolha. Ok. Vejo que pode estar a ver que vocês escolheram em estarem livres, querem a vossa liberdade. Ou esta escolha é o quê? Para Aquário, Março. Que a pessoa sente. Decisão. Ah. Esta pessoa está a tentar escolher, está a tentar decidir se quer uma relação séria com vocês. Ou está à espera da vossa escolha. Para alguns de vocês é your choice, a tua escolha. Será que Aquário vai querer uma relação comigo? É o que esta pessoa sente ou pensa, está aqui a pensar. Ah, um dos vocês são vocês que têm que fazer esta decisão. Outros de vocês é a pessoa que está a tentar fazer esta decisão. Mas do momento está aqui uma energia de um dos vocês querer ser livre, focar-se na carreira. Então, parece que vocês desapareceram. Ou esta pessoa tem desaparecido. Vamos ver mais. Clarificar. Aquário. Esta pessoa ama vocês. I love you. Mesmo que esteja a querer espaço ou liberdade. Ou são vocês que querem este espaço. A pessoa ama vocês. E está grato ou grata pela lição espiritual que vocês já ensinaram a esta pessoa. Vocês já ensinaram aqui uma lição a esta pessoa. Não consigo deixar de pensar em ti. Não consigo deixar de pensar em ti. Uau. Não consigo deixar de pensar. Mais uma. Em vocês. Quero falar aquilo que sente a vocês. Que ama. Que ama vocês. Quero falar que ama vocês. Aquário. Vamos ver em mais detalhes. Ai, o baloiço quebrou. Quebrou o baloiço. Até vão partir o baloiço. Quatro de palos revertido. Esta pessoa não tem a certeza sequer aqui se há estabilidade. Pode não ter estabilidade na vida de momento. Não ter casa própria. Ou haver alguns de vocês é isso. Ou não ter aqui o pás de espadas. Ter aqui ainda estabilidade. Ou até pensar que vocês podem ser... São muito novos. Ou são muito assim desligados. Porque esta é a energia de aquário. Não é? Mas podem estar a lidar com outro signo de ar. Gêmeos, libra ou aquário. Como vocês. E há sim esta energia assim de não saber. Parece que até já ouviu fofocas sobre vocês. E não tenho a certeza sequer uma relação ainda séria com vocês. Signo de leão. Também tem que ver a leitura de leão. Porque alguém que tem ascendente em leão. Se tem ascendente em leão ou esta pessoa. Leão tinha muito também a energia de aquário. Por isso tem mesmo que ver a leitura do leão. Força. Força revertida. Tentar-se controlar. Estão a ver com esta pessoa? Está a ver fotos vossas? Está a ver que vocês estão... Eu não? Está a transpirar. O homem ou a mulher. Está-se a tentar conter. Pode haver até sentir um pouco de... Tenho aqui também escorpião. Ou a aris. Podem estar a lidar com esses signos. Tenho aqui uma energia de... Estar mais a ver vocês. A espiar vocês. Do que... Tenho um pouco de falta de confiança nele ou nela. E... Até sente-se um pouco inseguro. Vocês são... Ama vocês tanto. E aprecia vocês tanto. Esta pessoa está... Infactuated. Está tipo... Está tipo... Enfeitiçado pela vossa beleza. Hum hum. Uau. Compatível. Um amor compatível. Cármico. Alguns de vocês. Tem aqui mais uma carta a querer sair. Flirt. Ok. Sendo que vocês podem ser um parceiro... Esta lição... Vocês podem ser um parceiro cármico. Ter sido só uma flirt. Ter sido... Os parceiros cármicos é difícil de ter estabilidade com um parceiro cármico. É por isso que vem revertido. Ok. E é mais... Fica só baseado mais neste desejo. Não é... Esta pessoa pode pensar que também vos ama. Mas é mais desejo. Para quem está a lidar com o cármico. Alguns de vocês já tentaram. Tentaram. Nunca conseguem. É porque... E esta lição... A lição espiritual vem com os cármicos. Não é onde se magoou. Magoou-se bem com vocês. Esta relação doeu ou vai doer ainda. A lição espiritual do cármico. Por isso para alguns de vocês isto é um cármico. E sabe. Sabe que foi uma lição. Sabe que... Mas não conseguem vos tirar da cabeça. É muito difícil às vezes deixar um cármico. Não é? Bem difícil. E há aqui flerte. Vê que vocês estão a flertar. Ou esta pessoa aqui tenta sempre voltar. É uma energia de desejo. Não é? Flerte. Desejo. Que há aqui compatibilidade também a nível íntimo. Que adora estar da maneira que vocês seduzem. A sedução entre vocês. Adora, não é? Aqui alguns de vocês é isso. Vocês até já puseram um sapato, uma lingerie. Ou alguém faz isso a vocês e fica aqui esta sedução. Ou põe o pé por baixo da mesa. Arroçar o pezinho lá por baixo da mesa. A seduzir vocês. Um flerte. 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 Que sente por aquário. Ser usado. O usar também. Não é? Charme. A cobra aqui. A moça com a cobra. Que precisa de pôr algum tipo de regras com vocês. Porque a cobra é a energia kármica. É aquela atentação. Alguém sente esta tentação de estar com vocês? Intimidade. Aquário. Março. Seis de espadas. Seis de espadas é uma energia de tentar andar em frente, não é? Esta pessoa está a tentar... É, está difícil. Mas está a tentar andar em frente. Esquecer a intimidade que vocês tinham os dois até. Está a ser difícil não ter intimidade com vocês. Não ter aqui paixão com vocês. Está difícil. Esta pessoa está a achar bastante difícil. E está a tentar não voltar para vocês intimamente. A tentar. Pode ser que está a tentar porque quer uma relação mais baseada em emoções. Vocês talvez não demonstraram muito que amavam. É, porque este cavaleiro de copas é alguém que quer. Esta pessoa pode sentir que isto é só desejo. Esta lição kármica veio porque não era amor dos dois lados. Ok? Havia aquela indecisão sempre. Se cria uma relação. Qual é a intimidade, Aquário? Em Março. Intimidade. Aqui, cheio de sede pela vossa atenção. É. Ao mesmo tempo, não. Está a tentar andar em frente, mas quer a vossa atenção. Quer comunicar. Quer se conectar. Vai querer se conectar com vocês. Está a tentar se controlar, mas... Tem drama na vida dele ou dela do momento. E é por isso que também quis ser só amigos. Alguns de vocês havia bastante drama. Discussões entre vocês. Estava a ficar tóxica a relação. Então escolheu... Nem se envolver com vocês. Ou vocês escolheram não se envolverem. Porque era muito drama. Ou já está a ficar muito... Muito intenso. Muito dramático. Muito cheio de discussão. Intimidade. Aquário. Uau. Parceria aqui. Eternidade. Compromisso. É isso, não é? Um de vocês mesmo. Esta pessoa pode querer mesmo... Compromisso com vocês. Não é? Não é? É por isso que está-vos a chamar a atenção aqui. Ou sabe que vocês querem compromisso. Mas há aqui bastante drama do momento. E é por isso... Ainda mais quando um de vocês... Põe a outra pessoa só como amigo ou amiga. Não quer se envolver. Ainda fica mais... Chateado. Olha aqui. A torre. Qual é o obstáculo? Aquário. Março. Oito de espadas. Sempre aqui. Paranoia. Sempre a pensarem. Também. Aqui esta prisão mental. Não os tira da cabeça. O obstáculo aqui. O mágico revertido. Alguém quer estar com vocês também e não consegue. De momento. Pode ser sim de gêmeos. Capricórnio. Escorpião. É. O fim. Algo tem que transformar-se primeiro. Algo tem que transformar-se. Alguns de vocês estão a tentar manifestar esta pessoa de volta. Ou alguém está-vos a tentar manifestar, mas não consegue. E eu vejo aqui a pensar. Um obstáculo. Há muita paranoia. Muito ciúme. Muito drama. E então... Para alguns um obstáculo é que alguém pôs o fim já à relação. Já não tem como manifestar vocês de volta. Ou vocês já não têm como manifestar a pessoa. Não é? Estão a sentir que não conseguem voltar. Qual é o obstáculo aquário? É. Valer a pena esperar. Alguém aqui não sabe se vale a pena esperar por vocês. Ou vocês não pensam nisso. Fling. Problema aqui. Alguém tem estado a dormir com outras pessoas. Ou vocês eram só um fling. Ou esta pessoa sente que era só um fling para vocês. Não era nada sério. Será que vale a pena? Está a tentar. E não escapar esta agonia. Isto é uma agonia. Ver também que vocês podem estar a ter flings com alguém. Estarem a passar aqui algum tempo com alguém intimamente. A pessoa até pode andar a beber. Intimidade. A relação acabou. Não há segundas chances. Intimidade não. É o obstáculo. Não segunda chance. Transformar. E há alguém que já mesmo decidiu. Mesmo que há aqui sentimentos ainda. está bem decidido que... Está bem decidido que... De não voltar atrás. Conclusão. O rei de copas revertido é um pouco manipulador também emocionalmente. Pica distante. Controla as emoções. Mas há aqui emoções negativas. Mas há aqui emoções negativas. De ciúme. De andar a beber. Alguém que anda a beber. Desequilíbrio emocional. O haja de copas. Andar a dormir com outras pessoas. Também pode ser. Na conclusão há aqui um novo início no amor. A roda da fortuna. O cinco de espadas. E a justiça revertida. Ok? Para alguns vocês vão decidir em pôr fim. Completamente. Separarem-se. Ou divorciarem-se. Há aqui alguém a pôr... A acabar mesmo. A pôr fim. A justiça assim de libra. Parece que vocês têm que... Alguns de vocês querem alguém novo. Não é? Porque com este... Este drama todo aqui. As coisas estão muito desequilibradas. Com esta outra pessoa. Há muito desequilíbrio. As coisas não dão certo. Alguém está a tentar. O amor está a morrer. Entre vocês. Não é? Esta pessoa está a tentar trazer vocês de volta. Não consegue. Ou vocês já sentem que... Ok. Ok. O tempo. Não é? A espera. A espera. Alguém demorou muito? Porque pensava que vocês iam ficar à espera? Ou vocês pensaram que esta pessoa ia ficar à espera? Divórcio. É a que alguém a divorciar-se. Ou demorou muito. Se estavam a lidar com uma pessoa que estava já comprometido. Ou comprometida. Demorou tanto para se divorciar. Que até perdeu vocês. Não é? Acabou por perder vocês. Vocês podem já estar a conhecer alguém novo. Ou irão em breve. Porque a Roda da Fortuna... Pode já ter ouvido que vocês estão a namorar alguém novo. Mas quer reconciliação a esta pessoa. Dar-vos aqui um novo início. Para alguns de vocês é este eis que vai... Que vai chegar ainda há tempo. Se vocês ainda o quiserem. Ou a quiserem. O amor transforma. Pode-se transformar. As coisas podem mudar entre vocês. Para bem. Há aqui uma chama gémea falsa. Revelar. É. Porque isto é cármico. Há aqui um de vocês que está a lidar com um parceiro cármico. Não é? Chama. Não é chama gémea. Eu vejo que alguém descobriu isso. Não é? Realizou isso. Um parceiro romântico. Parece que é esta pessoa que é super romântica. Que é a vossa falsa chama gémea. Mas uma conexão que não se compara. Porque às vezes é bastante fácil de confundir. Chama gémea com cármico. O problema do cármico é só uma lição. Nunca dá em mais nada. É o problema do cármico. Mas vamos ver o que é que vai. Não vamos nada ver. É isso. Conexão entre vocês. Para alguns de vocês esta pessoa está-se a transformar. Está-se a mudar. Para voltar para vocês. Só que tem que ver se isto é uma chama gémea falsa. Está aqui um novo amor para vocês. A roda da fortuna é um amor destinado. E é um novo início no amor. Ou é alguém que está a deixar um cármico para ficar com vocês. Descobrir aqui que é... Que afinal... Há aqui descobrir um mistério. O mistério vai ser desvendado este mês. Vocês vão saber. Ou esta pessoa vai saber. Não é? E... Inicial. Primeiro ou último nome. Aquário. Há. M. Outro H. Pode ter dois Hs. Ou G. Aquário. Signo de Sagitário. Alguém nasceu dia 5. Ou em Maio. Aquário. Libra. Fevereiro. Vocês podem ser de 2 de Fevereiro. Ou... De dia 2. Alguém aqui. Ou de Fevereiro. Capricórnio. Em Outubro. Ou dia 10. Alguém nasceu dia 10. Ou em Outubro. É isso, não é? Este mistério vai ter que ser revelado. Este mês, não é? Mas alguém quer mesmo pôr um fim. E começar um relacionamento novo. São vocês que já estão fartos deste drama. Desta situação. Vocês vão conhecer alguém novo. Ou vão levar as coisas em frente com outro alguém. Ou esta pessoa está a deixar um casamento, compromisso para ficar com vocês. Mas pensa que já morreu o amor entre vocês. E talvez já, não é? Porque vocês talvez tenham estado a divertir-se com outra pessoa. Nova fase, curar, envolver. É a evolução. Os mistérios. Vai trazer evolução. Repetitivo, persistente. Tentar de novo. Mas há aqui sabotagem. Deixar de... Deixar de... Desta sabotagem. Envolver. Conhecer alguém novo. É. É isso. Andar em frente. Para muitos de vocês é esse. Aquilo que vocês vão ter que descobrir, não é? Ou vão ouvir de vocês. Ou esta pessoa vai ouvir que vocês já têm outra ou outra. E é por isso que está aqui este eixo. A sentir que já é... Já foi o fim entre vocês. Ok? Aquário, fiquem bem, tá? Tudo bom. Tchau, tchau.